Eu destrinjo a fita até a medula óssea Haiti da guerra, fogo e terra, canto e berra Ousado zen, perseguições com as de Max Cole Eu intervino, terceiro olho, vê eles vindo Antes de vim, cê sabe da porra dos feitos, vale te o quebrando E tudo, qualquer forma está dopando Agora todo mundo fala que é meu mano Cê tá tirando foto ou tá tirando? Falando pelo seu cu, devia conhecer o moito Essa história da sul, gestério e tério Os olhos baixos sempre fedendo Do meus cachos até os brancos, do meu pé esquerdo Sigo movendo, cê sabe o que eu tô fazendo Rap de insônia, louco pra cá tá dormindo Sem harmonia, exorcizando a Babilô Num 13, repop, boçoe, sinto logo em 2 Eu não mastez, queimando no terceiro grau Sorrateiro, gato pardo de viela Carregando o santo grau, né? Tô no mic, mastigando arroz de festa, hype Nas cabeças, tete a tete, quem segura o bate Então vai segurando o feio, revelei Da natureza, só acontece, só merece Igual respeito, só se tem Então vai segurando o feio, revelei Da natureza, só acontece, só merece Igual respeito, só se tem